Já estamos a metade do ano e o primeiro semestre terminou com um dado alarmante. É que o número de casos de dengue aqui no estado, preste atenção, é quase sete vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Joni Torres. Vamos falar com ele? Boa noite, Joni. Olá, Sadaque. Boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde notificou nos seis primeiros meses deste ano mais de 40 mil casos de dengue em 345 municípios baianos. Os municípios que registraram o maior número de casos foram Correntina com 1.015 casos e Coração de Maria com 830 casos notificados. A CESAB também confirmou que 38 mortes causadas pela dengue foram notificadas, sendo que 20 delas já foram confirmadas através de exames de laboratório, sendo que 8 mortes somente em Feira de Santana. Já com relação à Zika, o crescimento foi de 12%. Foram registrados no primeiro semestre deste ano 927 casos e 781 no ano passado. Pelo menos a boa notícia que fica, Sadaque, é que os casos de chikungunya caíram pela metade no primeiro semestre deste ano em relação aos seis primeiros meses do ano passado. Sadaque? Pois é, e a gente sabe muito bem como cuidar e tem que cuidar ainda mais pra evitar esses números alarmantes. Obrigado, Joni. Boa noite. Boa noite.